Sacode, sacode, tô em guerra Mais um sucesso pra quem tá apaixonado Simbora Eu tô um CD de Maturité Balando a boca da concorrência É terrível receber Que se vai, que vai ficar essa dor Pena que me apaixonei Toda essa ilusão Será que o dia não será O dia só pra mim Só pra mim Muitas coisas do passado Com o tempo Se transformem em sofrimento Eu não sei como entender É o fim do nosso amor O que fazer se tudo em mim é dor É dor Aonde está Luz em mim Eu te peço por favor Que me queira para ti Só tem o meu coração Será que um dia Será que o dia tu será O dia só pra mim Só pra mim Só pra mim O amor de seu coração Aonde está Luz em mim Aonde está Luz em mim Eu te peço por favor Eu te peço por favor Coração Será que o meu coração Será que o dia tu será Eu te peço por favor Eu te peço por favor Eu te peço por favor Canta Canta Com o convêncio De sete horas da manhã Ainda tô na vaia O pai tá online O pai tá online Amanhã eu não vou embora Porque eu tô no vaia O pai tá online O pai tá online Amanhã eu vou embora Amanhã eu não vou embora Porque eu tô no vaia O pai tá online O pai tá online E sete horas da manhã Ainda tô na vaia O pai tá online O pai tá online Amanhã eu não vou embora Porque eu tô no vaia O pai tá online O pai tá online Sapato de guerra Vai Eu tô um cedo de baturipé Talando a boca da cão A ciência Tudo que elas procuram O nosso bonde tem Se não tiver com nós E não tá com ninguém Tudo, tudo que procura O nosso bonde tem Se não... E não tá com ninguém Vai Tudo e não tá com ninguém Tudo e não tá com ninguém Se não tiver com nós E não tá com ninguém Tudo que elas procura O nosso bonde tem Se não tiver com nós E não tá com ninguém E sete horas da manhã Ainda tô na vaia O pai tá online O pai tá online Amanhã eu não vou embora Porque eu tô no vaia O pai tá online O pai tá online Eita, saiu o fuleiro, papai Sacói Tô ligado Eu tô um cedo de baturipé E esse sim é moral Essa da pisadinha Eita, paixão Eu tô um cedo de baturipé Já são quantas horas Eu pela cidade Saio com os amigos Pra me distrair Você, amigo, diz Que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Eu juro é tão difícil Vai brincar de amor Não dá esse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada Quando é sexta-feira É parra, é bebedeira Eita, amor, covarde E aí? Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando, é sério Você não me amou Amor pacificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar Um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando, é sério Você não me amou Amor pacificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar Um verdadeiro igual o meu Simbora Quanta saudade Quanta falsidade Quanto a falsidade Quanto a falsidade Quanto a falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Eu juro é tão difícil Mas vem cá, amor, não dá Duvido de encontrar Duvido de encontrar Um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando, é sério Você não me amou Amor pacificado Quem não quer sou eu Duvido de encontrar Um verdadeiro igual o meu Vai na pisadinha Vai na pisadinha Da sacola É só na pisadinha Alô moçada Os paredões Podem arrochar aí Eu dou um CD de batura e pé E falei Tchau, tchau Eita, meu filho Mais um sucesso aí na pisadinha Só na pisadinha Sacode, sacode Silão Raquejado É vaquejado Quando amanhece o dia da cachaça O raqueiro paga tudo pra mulherada E depois do caminhão Levar no alvinho e vai descendo até o chão Vai, e vai no chão E vai no chão Alvinho vai no chão Chão, chão E vai no chão E vai no chão Alvinho vai no chão Se bora, piscina Te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Olha que te pego, pego, pego Segura Olha que te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Te pego com o jetim no galopinho do cavalinho Olha que te pego, pego, pego Segura Eita, que forró, só pesta assim, menino, que não tá lá Eu não sei de que bateu o pé Mais um sucesso, hein, pai Vaquejado, é vaquejado Quando amanhã é o dia da cachaça O vaqueiro paga tudo pra mulherada E depois do caminhão Levar novinha pra descer até o chão E vai no chão, e vai no chão Novinha vai no chão, vai novinha Te pego com o jeti no galope do cavalinho Te pego com o jeti no galope do cavalinho Olha, te pego com o jeti no galope do cavalinho Te pego com o jeti no galope do cavalinho Olha, te pego, 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 pego Te pego com o jeitinho, galope no cavalo Depois te pego com o jeitinho, solta o galope no meu cavalo Sacou! Meus patrões Ginaldo Braz, Bate que é o Brasil, a chave de ouro, tamo junto! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou contar agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã, sou fã Minha rapariga, chê, 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 chê Minha mulher respeita a minha irmã, sou fã Minha rapariga, chê, 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 chê Rapariga, é rapariga É rapariga, é rapariga É rapariga, é rapariga Show! Olho paparim, sacode, sacode Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã Soutor Minha rapariga tchê 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 Minha mulher respeita a minha irmã Soutor Minha rapariga tchê 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 Rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Só na pesadinha, na pesadinha do ano em guerra Olha a pesadinha Olha que sente o som, olha o tocadão Carro de playboy, é a nova sensação Sente o som, olha o tocadão Carro de playboy, é a nova sensação Eu tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando tudo, eu não quero saber de nada Tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando tudo, eu não quero saber de nada Sou um DVD, o toc que quiser Carro de playboy, anda cheio de mulher Sou um DVD, o toc que quiser Carro de playboy, anda cheio de mulher Carro de playboy, anda cheio de mulher E salte o som, olha o tocadão Carro de playboy, é a nova sensação Sente o som, olha o tocadão Carro de playboy, é a nova sensação Tô de rolé, eu tô com a mulherada Tô pegando tudo, eu não quero saber de nada Tô de rolé, tô com a mulherada Tô pegando tudo, eu não quero saber de nada Sou um DVD, o toc que quiser Carro de playboy, anda cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy, anda cheio de mulher Carro de playboy, anda cheio de mulher Meu patrão Ginaldo Braz, vodka braslova, chave de ouro, tamo junto Sacode, sacode Só na pisadeira, destruindo a concorrência Eita vaqueira apaixonada, só na pisadeira, só na pisadeira, só na pisadeira, sacode Eu sou vaqueira, sou vaqueira apaixonada, apaixonada, a novinha deixou abandonada Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, apaixonado, apaixonado e a novinha deixou abandonada Eu tô batendo por causa de você, tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, apaixonado Tô batendo por causa de você, tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, apaixonado E joga o lato, joga o lato, a novinha, da novinha, a vaquejada estourou com a pisadinha Eu tô batendo com causa de você, tá vaquejada até o amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Tô bebendo com causa de você, na maquejada lá que até amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Meu patrão, Gilão do Braz, pode quebrar as roupas, chave de ouro, tamo junto Bora, rua, calazão, cavaquês Tô bebendo com causa de você, na maquejada lá que até amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Eu tô bebendo com causa de você, na maquejada lá que até amanhecer Eu tô pra onda, tô embriagado, eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado E joga o laço, vai! Agora você vai trabalhar! Eu tô me seguindo de baturipé Talando a boca da concorrência Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração E eu já pedi tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia De você se arrepender Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Sacode, sacode Tô, ninguém erra A música da quarentena Pra quem se aparou Não aguento mais viver na solidão Esperando você voltar Pro meu coração Eu já pedi tudo pra não te perder Mas vai chegar o dia De você se arrepender Eu tô um cedo de batura externa Vai pedir pra voltar Eu não vou querer Porque achei o melhor lugar Pra te esquecer Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Quero ouvir Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Sacode, tona e guerra Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Cabaré Eu vou beber todas e esqueci Aê, mulher Sacode, sacode, Tony Guerra Eu tô um CD de Baturité Destruindo a concorrência Cavalé Eu tô um CD de Baturité E esse sim, pessoal A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão E na quatro por quatro Vou botar pressão E vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabetão E chama na quatro por quatro Vou botar pressão E vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabetão A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão A semana inteira eu vou beber Quero dançar um piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, som do paredão Aumenta o volume, som do paredão E na quatro por quatro Vou botar pressão E vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabetão E chama na quatro por quatro Vou botar pressão E vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabetão Sacode Eu tô um cv de batura e pé Galando a boca da concorrência Eu tô um cv de batura e pé Galando a boca da concorrência Sacode Tone Guerra Espalhou no WhatsApp Que eu tava na portaria Mandaram pra minha mulher O vídeo com as rapariga Espalhou no WhatsApp Que eu tava na portaria Mandaram pra minha mulher O vídeo com as rapariga Aí ela ligou Brigando E perguntando Tone Guerra Isso é tudo Com as gregas farreando Aí ela ligou Brigando E perguntando Seu safado Isso é tudo Com as gregas farreando Vem cantar comigo galera Do fundo de Quintal Direto do Maranhão Para o Mundo Chamando o Briseiro Vai, tô de guerra Estourou Sacode 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 Aí ela ligou Brigando E perguntando Tone Guerra Isso é tudo Com as gregas farreando Aí ela ligou Aí ela ligou Brigando E perguntando Tone Guerra Isso é tudo Com as gregas farreando Música Elton CD de Maturipé Balando a boca da concorrência Sacode, Tony Guerra! Eita, paixão! Eu ainda vou ver você sofrer o que eu sofri Eu ainda vou ver você beber o que eu bebi Eu ainda vou ver você ligar de madrugada Sem ter vergonha na cara Naquela saudade de mim Vai se acostumando Sem eu do seu lado O mundo girou Quem tanto pisou Tá sendo pisado Quem diria Você correndo atrás de mim um dia Quem diria Quem diria Quem diria Pra quem jurou que nunca voltaria Não é que voltou Implorando, chorando, querendo um real de amor Música Eu ainda vou ver você sofrer o que eu sei sofrer, eu ainda vou ver você beber como eu bebi, eu ainda vou ver você ligar de madrugada, sem ter vergonha na cara, naquela saudade de mim, mas é tudo, só esse é seu lado, o mundo girou. Quem tanto pisou, tá sendo pisado, quem diria, você correndo atrás de mim um dia, quem diria, quem diria, pra quem jurou que nunca voltaria, não é que voltou. Implorando, chorando, querendo real de amor, quem diria, quem diria, quem diria, pra quem jurou que nunca voltaria, não é que voltou, implorando, chorando, querendo real de amor. É de um CD de batalha e pedra, Implorando, querendo real de amor, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.